Eu sempre gosto de vim aqui pra ver se eu acho alguma coisa aqui, né? De útil aqui, né? Tem brinquedo aqui, pelo menos tem brinquedo, mano. Esses brinquedos aqui, não sei se tinha anteriormente. Será que tinha, sim. Brinquedo aqui anteriormente já tinha, já tinha visto. Monitorzinho novo ali, ó. Bum. Vamos dar uma nada ali, então. Combizinho aqui, legal, não tem problema, mano. Bem louco, mano. Bem louco mesmo, combizinho. Tá muito tempo. Só raidinho, não sei. Ui, ó. Galera, Ui só faz crescer músculo, tá? Não faz crescer outras coisas, não, tá bom? Só dica aí. Trezãozinho LG grandona, legal, hein? Show de bola, Slim. Show de bola mesmo, legalzão. Virem aqui a TV LG 80 prata, velho. Gostei da televisão. 150 nela. Tô vendo a última 80 aqui. Vamos lá, olha aqui as configurações que ela tem. É, vídeo composto, áudio e vídeo. É, mano, a televisão tá comprado o quanto a gente levar. 80 prata, LG. Sabe dizer quantas polegadas é ela, é? 29, né? É, veio um pouco a imagem ali, alguma coisa ali. Aí, toma, segura aí. Vamos lá dar uma olhada na TV. Hum, acho que, acho que não. Não, ela tem um botão, essa televisão. É aí mesmo. A gente vê assim, ó. Tá ligado. Você chega a mão, nas costas dela, assim. Ela puxa o cabelo. Ah, tá na imagem agora, é verdade. Tá boa essa televisão. Olha o volume dela, o volume, o botão do volume. É aqui, ó. Mas aí, eu baixei hoje. Essa televisão só dá volume quando eu boto antena. É. Se ele botar uma antena, qualquer uma. Só o volumezinho só, que eu queria ver. Deixa eu aumentar. Vem aí, vem aí. Volume, canal. O canal mudou. Mudou, o canal mudou. Vamos ver. O canal, o volume, aqui. Você pegou o canal novamente. É. Tá com... Eu vou, não. Não, é porque... Você tem que bater e segurar. Aí, o som tá pegando legal, né, a televisão. O cara queria 80, eu joguei 70 pra carregar. Mas o 3D já era a minha. Rapaziada, mostrando aqui a televisão na parte de trás dela, certo? Dá pra ver que tá bem, bem suja mesmo a televisão. Tudo tampado aí, ó. As frestas tão tudo tampado. Mas vou falar um pouco aqui da parte... Da parte de trás e as conexões de trás, né? Primeiramente, vocês podem ver que em cima tem a conexão verde, azul e vermelho referente a vídeo, né? O que acontece? Esse tipo de conexão componente, né? Que pra mim é uma conexão muito boa, principalmente pra televisão de tubo, cara. Ela dá 480i, certo? Na resolução máxima que a televisão aceita. Mas ela divide o vídeo. Em 3 sinais. Em 3 polos, certo? Então a qualidade de vídeo fica muito superior, muito mesmo. Diferente do composto, que é o amarelinho, branco e vermelho. No composto, fica só branco, só amarelo como fonte de vídeo, né? Só amarelinho, certo? Já no componente, ficam 3 fontes de vídeo. Então a qualidade de vídeo cresce, né? Você tem mais sinal, então consegue dividir ali as cores certinhas, ou a sincronização tudo certinha ali. E fica com qualidade melhor. Ela tá bem suja, vocês podem ver a parte de trás. Ela tem aqui a entrada componente, né? Componente. Eu creio que eu posso colocar qualquer áudio aqui. Tem uma saída. Essa saída depois eu vou testar com vocês em outro vídeo. Pra tentar descobrir o que significa essa saída aqui, certo? Ela tem lá na lateral ali, ó. Lá na lateral. Lá na lateral lá, ó. Ela pode ver que tem um cabo lá ligado já, né? Áudio e vídeo lá, ó. Vermelho, branco e amarelo lá. Já tem uma ligada lá. Então nós temos uma saída extra lá. Uma entrada extra de vídeo. É muito bom que quiser ligar uma coisa, um aparelho a mais ao mesmo tempo. Ela tem entrada componente, que é o branquinho pra vídeo. O áudio, o áudio. O áudio esquerdo, o áudio direito. Lembrando que esse é branco é mono e o áudio vermelho é estéreo, né? Na grande maioria das vezes. Tem entrada pra TV também. Porque aí fica interessante pra gente que a Retro Game quiser ligar um videogame antena. Eu não recomendo. Sempre, no mínimo, no áudio e vídeo. No mínimo. Mas se precisar, tem aqui antena aqui muito legal mesmo. A parte de trás foi mostrada. Vou mostrar também o modelo dessa televisão aqui atrás. Vou mostrar o modelo. O modelo é um LG 29FU6TL, certo? Modelo de venda 29FU6TL, modelo do produto 29FU6TLL5, certo? Tem um código ali. Não sei pra que serve esse código de referência. Código de 2F29FU6TLL5AWZJCCZ, certo? Você tem ideia? Ah, isso não interessa muito. Então, ela tá bem suja. Vocês podem ver, certo? A gente vai tá fazendo outro vídeo separado, limpando ela. Até porque quem tiver retro, a televisãozinha, eu chamo de retro porque já é antiga, né, galera? Se tiver ali, vai poder fazer o mesmo procedimento. Então, vamos, vamos a parte da frente. É, aqui na lateral dela, na lateral direita dela, ficam os botões, certo? Botão de volume, botão de menu, botãozinhos aqui, ok? A conexão que eu falei extra. Tá até ligado aqui com o Mega Drive também. Vamos falar um pouco da frente dela, certo? A frente dela eu achei bem bacana porque começa aqui, ó, ela começa reta, certo? Já tendo um boleado já. Depois ela cai levemente pra cima aqui, achei bem legal. O que acontece? Ela tem ela plana, só que ela tá com as linhas bem finas aqui, tá vendo, galera? Não me atrapalha muito. Depois eu vou abrir ela e ajustar. Quer ver? Eu vou botar um jogo aqui e a gente vai testar. Dá pra ver as linhas, tá vendo? Azul, vermelho e verde. Uma linha bem aqui e um certo fantasma aqui. Atrapalha? Como vocês podem ver, o menu tá rolando legal. Não atrapalha muito. Mas, vamos tentar ajustar isso aí e depois abrir ela, fazer algum ajuste, um refino, um ajuste mais fino pra poder ter um resultado melhor na televisão. Beleza? A televisão tá funcionando legalmente. O som dela, deixa eu aumentar aqui a TV, ó, o som dela. Ó. Ó. Legal, no 20 já tá bem alto, tá vendo? Show de bola. Então, eu vou fazer um gameplay nela pra ver como é que fica a sensação de jogar na televisão de turma. Galera, eu tô aqui agora pra jogar uma jogadinha, né? Tô aqui com o Mega Drive, que vocês podem ver. Certo? Vou testar agora no jogo. No jogo de Mega Drive agora, pelo YouTube. Essa linha aqui que tá aparecendo aqui, vocês estão vendo, mas pra mim não tá interferindo nada. Se eu conseguir tirar um leve ajuste ou eliminar ela, não vai fazer tanta diferença que ela não atrapalha na tela em si. Porque, geralmente, a parte útil do jogo é essa parte aqui, ó. Entendeu? Essas partes aqui são só detalhes de alguma coisa, então, pra mim não interferir nada. Vou jogar um pouco de Golden Axe, beleza, galera? Galerinha, chegou agora no canal, não esqueça de deixar aquele like. E se você não é inscrito no canal, também se inscreve e ativa as notificações, beleza? Vou testar aqui. Vou jogar as opções. Vamos tentar a barra de life. Só. E uma jogadinha aqui. Vou usar a mulher. Eu acho a mulher mais rápida. Deixa eu apagar a luz ali pra ficar mais delícia. Que ela vai sintonizar só ali, vai ter só um campo de luz pra ela brincar, né? Agora dá pra jogar agora no modo retrô, né? É legal. Ó, lembrando que todo noob, ao iniciar esse jogo, ele aperta o botão pra soltar o poder. Ó que mentira, o cara tem mais inclinação do que eu, mano. Bom, vamos lá. Tá bonito, sinceridade Tá legal, mano Claro que eu tô vendo necessidade de alguns ajustes Levemente, porque eu sou chato mesmo Em relação à imagem Tô sentindo a imagem um pouco Enclarei um pouco mais ela Mas nada tão significativo Já dá a mão Choro duplo Porra, tá delícia jogar nesse televisão, mano Eu vou tá fazendo uma adaptação, galera Pra mim fazer live direto na câmera E adaptar pra mim jogar na retro Então pra vocês vai tá na alta qualidade, né Prontinho Mas pra mim vai tá no modo retrozinho Que eu prefiro assim, cara Seriedade Acho que o jogo tem um charme a mais Quando você joga nesse modo, né, galera Muito legal mesmo Olha que 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 legal mesmo Explosão Galântica! Ataque! Tchau! Não mata, mas dá pra tirar um... Não vou jogar esse jogo até o final, só um gameplay rápido, só pra... Se eu não me empolgar, né, também, né? Egidra! Porra! Vocês viram? Machadada ao mesmo tempo! Seu irmãozinho morreu agora com a vez! Ó o bônus! Pelo do Mega Drive é muito delícia, né, cara? Se contou de 6 botões, né? Tchau! Tchau! Tchau também! Tchau! 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 Tem! Tchau! 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 Eu vou passar o mono Eu achei necessário Fazer essa Essa aquisição Porque eu tava sentindo muita falta De jogar tesão de tubo, eu adoro jogar tesão de tubo Pra jogar videogame clássico Tipo videogame clássico como Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Nintendo Wii O próprio PS2 Eu também gosto de jogar tesão de tubo Vou tá fazendo outros vídeos, testando outros aparelhos Mostrando a qualidade de imagem Como fica no videogame, na televisão de tubo normal Várias outras comparações Se você quiser alguma comparação Vou tá testando os adaptadores, os conversores também Vou tá fazendo diversos e diversos testes com a televisão Beleza galera? Espero que tenham gostado Não esqueça de largar o dedo no joinha Tamo junto, até o próximo vídeo Esse aqui tá no Mega Drive já Já tem dono esse Mega Drive já Só um sorteio Só tô esperando resolver os detalhes pra enviar Certo? Então não esqueça aí Deixar aquele like Esse já saiu já Um inscrito já ganhou já Certo? Tô resolvendo com ele pra mandar o videogame lá Tô fazendo os detalhes pra ele poder mandar o videogame pra ele Esse já saiu Esse Mega Drive Um Mega Drive Dez joguinhos na memória Delicioso esse Mega Drive Vou tá limpando também Antes de enviar Certo? Vou tá limpando Fazendo uma limpezinha de leve Que ele tava guardado E vou tá enviando pro inscrito aí Beleza galera? Próximo sorteio Não esqueça de estar conferindo também Nesse já saiu Já tem dono Já tem um pai já E vai ficar bonito Vai ficar favorável aí Né mano? Olha lá o Mega Drive lá Beleza galera? Esse já tem 10 jogos na memória Galerinha fechando Valeu Fui E aí